A proposta prevê um limite do total de execução do PAC e do total de desonerações do ano. Quero lembrar que isso é o que, se aprovada pelo Congresso, a LDO autorizaria o Executivo a fazer. O governo fará superávit, fará o maior superávit possível, porque achamos que isso é muito importante, mas queremos com isso garantir investimentos, garantir a continuidade das desonerações e, evidentemente, um dos resultados dessas duas políticas, que é o emprego para a população.